Maldita hora O destino zombou E o pior é que o pior ainda não chegou Tava acompanhada, de maldada, com outro cara Um oi sem graça, foi minha fala Seguido de um sorriso de fachada Tava acompanhada, de maldada, com outro cara Um oi sem graça, foi minha fala Seguido de um sorriso de fachada Naquela hora vendo aquela imagem Que implorei pra ser miragem Olha o tamanho dessa cidade Eu fui te encontrar logo aqui O destino zombou E o pior é que o pior ainda não chegou Tava acompanhada, de maldada, com outro cara Um oi sem graça, foi minha fala Seguido de um sorriso de fachada Tava acompanhada, de maldada, com outro cara Um oi sem graça, foi minha fala Seguido de um sorriso de fachada Tava acompanhada, de maldada, com outro cara Um oi sem graça, foi minha fala Seguido de um sorriso de fachada Naquela hora vendo aquela imagem Implorei pra ser miragem